Me diz como eu faço pra me aproximar, Senhor O meu embaraço é por não conhecer você Mas se você me guiar, me disser o que fazer pra te fazer feliz Eu vou te seguir até o mundo acabar Eu não vou mais fugir do amor, eu quero ser só seu Meu medo não vai me segurar, eu quero ser seu You make me oh, você me faz tão bem You make me oh, você me salvou Me diz como eu faço pra me aproximar, Senhor O meu embaraço é por não conhecer você Mas se você me guiar, me disser o que fazer pra te fazer feliz Eu vou te seguir até o mundo acabar Eu não vou mais fugir do amor, eu quero ser só seu Meu medo não vai me segurar, eu quero ser seu You make me oh, você me faz tão bem You make me oh, você me salvou You make me oh, você me faz tão bem You make me oh, você me salvou Eu não vou mais fugir do amor, você me salvou Eu não vou mais fugir do amor, eu quero ser seu Eu não vou mais fugir do amor, eu quero ser só seu O medo não vai me segurar, eu quero ser seu Eu não vou mais fugir do amor, eu quero ser só seu O medo não vai me segurar, eu quero ser seu You make me oh, você me afastou, me You make me oh, você me salvou You make me oh, você me afastou You make me oh, você me salvou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não quero mais me apegar Quanta coisa que me faz lembrar Quantas noites fiquei sem dormir Preocupado com pessoas que no final foram embora E agora do que adiantou Sei que posso confiar no seu amor Só você me ama como eu sou E por isso eu descanso em paz Nos seus braços sei que nunca mais vou ter que chorar sozinho Você vai estar comigo Você vai estar comigo e eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim, Jesus Eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bom em mim Sei que posso confiar no seu amor Só você me ama como eu sou Só você me ama como eu sou E por isso eu descanso em paz Nos seus braços sei que nunca mais vou ter que chorar sozinho Você vai estar comigo e eu sempre vou te amar Pelo que você é tudo que há de bom em mim Você vai pegar a minha mão Quando o mundo me assustar Você vai secar as minhas lágrimas Quando eu tiver que chorar Você vai me proteger de todo o mal E eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim, Jesus E eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bom em mim Porque você é pra mim, Jesus Eu não posso te deixar Porque você é tudo que há de bom em mim E eu não posso te deixar Você vai te deixar Porque você é tudo que há de bom em mim E eu sempre vou te deixar Então eu vou te deixar Depois de vencer De chegar ao topo Percebi que nada é maior Que o amor Depois de brilhar De ganhar o mundo Percebi que nada é melhor Que viver em ti Me aceita Como um servo teu Eu não quero mais viver assim Depois de vencer De chegar ao topo Percebi que nada é maior Que o amor Depois de brilhar De ganhar o ponto Percebi que nada é melhor De viver em ti Me aceita Como um cerco teu Eu não quero mais te ver assim Eu imploro Venha ser meu corpo Faça o que quiser de mim Toma quem eu sou Para o seu louvor Me leva além Me abraça bem forte O medo é dar solidão Me dá o seu amor Me aceita Me aceita Como um servo teu Eu não quero mais te ver assim Eu imploro Venha ser meu dono Faça o que quiser de mim Faça o que quiser de mim Eu não quero mais te ver Ouça o que eu vou te dizer Abre bem os seus ouvidos Nosso tempo está no fim Quero te levar comigo Eu sou igual a você Rezei pra todos os santos Ninguém quis me responder E eu me senti tão sozinho Sem ninguém pra recorrer E sobre os meus ombros fracos Todo o peso tive e veio Uma vida sem razão Mas Jesus me encontrou Quando eu olho pra você Essas marcas no seu corpo Também sei o que é que refusco Mas não vai te trazer paz Não posso te convencer Mas se quiser me convir Não vai se arrepender Eu andava sem destino E na busca por prazer Eu usava as pessoas Pra tentar me preencher Não sabia o que era amor Mas Jesus me encontrou Mas Jesus me encontrou Um convite Para a alegria além do momento Para a paz além do entendimento Para o amor além do desejo Para o novo além do que vejo Para a felicidade Cabe a nós o encanto do sim O juntos enfim Cabe a nós o abrir a porta E andar felizes pela estrada torta Onde enfeite não mais o corpo É vaidade E o que importa E o que importa E feita de verdade A caminho da eternidade Eu me senti tão sozinho Sem ninguém pra recorrer E subi os meus ombros fracos Todo o peso de viver Uma vida sem razão Mas Jesus me encontrou Mas Jesus me encontrou Mas Jesus me encontrou Tão frágil e pequenino Perdido na escuridão A dor feriu seus olhos O medo atou suas mãos Você pode ser lindo Pra que escolher a solidão Estou bem ao seu lado Segura em minha mão Eu posso ver seu amanhã O brilho em seu olhar Tem tanta luz É como deveria ser Meu filho vem, volta pra mim Não quero ver você sofrendo assim Eu posso te salvar Quando você voltar Vou cuidar de você Lavar suas feridas Colocar de pé Vou te levar Pra muito além Do que você consegue imaginar Mas você precisa confiar Eu posso ver seu amanhã Eu posso ver seu amanhã O brilho em seu olhar Tem tanta luz É como deveria ser É como deveria ser Meu filho vem, volta pra mim Não quero ver você sofrendo assim Eu posso te salvar Quando você voltar Quando você voltar Vou cuidar de você Lavar suas feridas Te colocar de pé Vou te levar Pra muito além Do que você consegue imaginar Mas você precisa confiar Quando você voltar Quanto você voltar Quando você voltar Quando você voltar, vou cuidar de você Lavar suas feridas, te colocar de pé Vou te levar pra muito além do que você consegue imaginar Mas você precisa confiar Em mim Confiar em mim Você sempre me surpreende, Deus Quando a vida vai mal Somente assim irei viver Em paz Sei que o meu sustento vem de você Não há o que temer Não há o que temer Você sempre me surpreende, Deus Quando a vida vai mal Eu me fecho pra você Você me desmonta Você quebra o gelo Eu sei Não há o que temer Não há o que temer Porque sei que o meu futuro está em suas mãos Te dou meu coração Te dou meu coração Te dou meu coração Eu sei E assim Te dou meu coração 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 Eu sei Te dou meu coração 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 Eu não consigo entender Porque você Porque você Porque você Porque você Você conhece O meu passado E mesmo assim Me quer por perto Você morreu No meu lugar E isso Eu não vou esquecer Quero viver Pra você E nada mais importa E nada mais importa O amor Na cruz Venceu A morte Você Salvou O homem pecador Me deu A chance De voltar Pra casar Eu Eu Não consigo Entender Por que você Me ama Sim Você Conhece O meu passado E mesmo assim Me quer por perto Você Morreu No meu lugar Isso Eu Não vou Esquecer Quero viver Quero viver Pra você Quero viver E nada mais importa O amor Na cruz Venceu A morte Você Salvou O homem O homem pecador Me deu A chance De voltar Pra casar Quero viver Quero viver Quero viver Você salvou o homem pecador Me deu a chance de voltar pra casa O amor na cruz venceu a morte Você salvou o homem pecador Me deu a chance de voltar pra casa O amor na cruz venceu a morte O amor na cruz venceu a morte Você salvou o homem pecador Você salvou o homem pecador O sol Se pôs e o silêncio é mortal Eu me sinto só Mas sei que não estou Eu não vou cair Não agora Não aqui Eu vou resistir Só um pouco mais Eu sei que tu Tu estás comigo Mesmo que eu não possa ver Estou seguro Nos teus braços Senhor Eu não vou temer a noite escura Porque eu sei que o dia vem O meu Senhor é o meu refúgio E nenhum mal me alcançará Eu não vou perder Eu não vou perder a esperança Já posso ver o sol brilhar O meu Deus nunca me abandona Sei que a vitória Sei que a vitória vai chegar Eu sei que tu Estás comigo Mesmo que eu não possa ver Estou seguro Estou seguro Nos teus braços Senhor Eu não vou temer a noite escura Porque eu sei que o dia vem O meu Senhor é o meu refúgio E nenhum mal me alcançará Eu não vou perder a esperança Já posso ver o sol brilhar O meu Deus nunca me abandona Sei que a vitória vai chegar Eu não vou perder a noite escura Eu não vou perder a noite escura Porque eu sei que o dia vem Porque eu sei que o dia vem Eu não vou temer a noite escura Porque eu sei que o dia vem Porque eu sei que o dia vem O meu Senhor é o meu refúgio E nenhum mal me alcançará Eu não vou perder a esperança Já posso ver o sol brilhar O meu Deus nunca me abandona Sei que a vitória vai chegar Eu não vou perder a esperança Eu não vou perder a esperança Eu tô de onde eu vim Por quanto tempo irei ficar Você fala que eu sou novo demais E questiona o meu potencial Tira a trave do teu olho Que julgar assim pode te fazer mal Eu estou no começo de uma longa jornada E eu sei que eu tenho muito que aprender Mas eu sei quem eu sou Não nasci para viver em vão O meu Deus me escolheu pra subir Pela fé posso mais Sei que posso alcançar o céu Segurando em sua mão Eu vou conseguir Você perde tanto tempo me dizendo Como eu devo me vestir Como eu devo me portar Você sequer perguntou De onde eu vim Por quanto tempo irei ficar Você fala que eu sou novo demais E questiona o meu potencial Tira a trave do teu olho Que julgar assim pode te fazer mal Eu estou no começo de uma longa jornada E eu sei que eu tenho muito que aprender Mas eu sei quem eu sou Não nasci para viver em vão O meu Deus me escolheu pra subir Sim Pela fé posso mais Sei que posso alcançar o céu Segurando em sua mão Segurando em sua mão Eu vou conseguir Pela fé posso mais Sei que posso alcançar o céu Segurando em sua mão Eu vou conseguir 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 É, voltar aqui depois de tanto tempo me faz pensar Só você me faz sentir assim, como se já não houvesse perigo algum Nem me sinto em paz, com você não há o que temer Você tem meu amanhã em suas mãos, sei que posso confiar Ah, meu esconderijo, Senhor é comigo até mesmo na dor Não vou recuar, contigo sou forte Na guerra ninguém pode nos derrubar Filho de Davi, estou aqui, quero te seguir Vou me negar, nunca me estranhar Que é pra você todo o meu amor E nada mais importa, nada vai nos separar É, voltar aqui depois de tanto tempo me faz pensar Só você me faz sentir assim, como se já não houvesse perigo algum E me sinto em paz, com você não há o que temer Você tem meu amanhã em suas mãos, sei que posso confiar Ah, meu esconderijo, Senhor é comigo até mesmo na dor Não vou recuar, contigo sou forte E na guerra ninguém pode nos derrubar Filho de Davi, estou aqui, quero te seguir Vou me negar, nunca me estranhar E é pra você todo o meu amor E nada mais importa, nada vai nos separar Filho de Davi, estou aqui, quero te seguir Vou me negar, nunca me estranhar Filho de Davi, estou aqui, quero te seguir E é pra você todo o meu amor E nada mais importa, nada vai nos separar Filho de Davi, filho de Davi, nada vai nos separar Filho de Davi, estou aqui, quero te seguir Vou me negar, nunca me estranhar E é pra você todo o meu amor E nada mais importa, nada vai nos separar Filho de Davi, estou aqui, quero te seguir Vou me negar, nunca me estranhar E é pra você todo o meu amor E nada mais importa, nada vai nos separar Filho de Davi, estou aqui, quero te seguir Vou me negar, nunca me estranhar E é pra você todo o meu amor E nada mais importa, nada vai nos separar Sou nele, pra sempre 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 Vamos para você todos Vou me negar, nunca me estranhar Vou me negar, nunca me estranhar Amém. 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 Quem eu sou? Sinto seus olhos em mim. Meus joelhos cedem. Sei que nasci pra ser seu. E não importa quem eu sou. Só importa o que você é. Porque você me salva. Você me cura. Você me acalma. E não sinto mais medo. Porque em você eu sou infinito. Amém. 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 Amém.